Olha eu de novo aqui na Fifi. Olha. Vamos lá, treme, treme da leia. Tá vendo, ó? Cílios. Tem promoção aqui, bacana hoje, ó. Ó. 99 centavos tá o esmalte, você acredita se quiser. 2,80 essas necessaires. Nossa, gente, chegou a plique aqui, ó. Eu nunca tinha visto, ó. Nossa, que maneiro. Maleta de maquiagem. Olha lá, ó. Gente, olha esse que lindo, ó. Tudo lindo aqui. Olha, nova da Jasmine, tá 11,99. Aqui tem de tudo e mais um pouco, galera. Olha isso que bacana. O pão já vem, Marcela, com o vídeo, então vem mais ainda. Olha aqui, chegou o pincel da Beliz, pra quem gosta, da Rica. Olha aí. Tá? Olha esses batons. Esses aqui, ó. Que? A embalagem é maravilhosa, olha. 3,19. Aqui, ó. Da Ruby Rose. Eu tenho desse. O pincel da comida. E o pincel da comida. Ah, né? É muito. Até lá. É. É. O que é isso? Vamos lá. Vem duas e um aqui, galera. Agora tem brinco aqui, hein, gente? Olha. Agora vamos aqui nos pincéis divinos. Olha. Olha esse cabo, ó. Tá vendo? A linha rosé da Miss Friend, olha. Dá, agora tem da Dylos também, hein? Miss Friend, Dylos. Um monte de diferente, olha. Esse daqui, ó, 14 reais esse. Esse aqui, 18 reais. Sim. Passa aqui, mano? Opa, é. Imagina. Vem aí pra mim. Quer ver mais? Tá bom? Ó. Ó, então essas duas prateadas. Quanto tá as maletas, amiga? Essa tá 180. 180 aquela maleta prata lá. Só vou filmar a mão da amiga. O resto não. 69 essa, olha. Bonita pra caramba. E essa? Vou cortar. Linda. 100 reais. 100 reais é de onça. Divina. Aqui na Fifi. Em frente ao Shopping 25 de Março. Aqui na Fifi. Mas ela é... Como que ela é dentro? Como que ela é dentro? Não tem? Quem tem? Como que ela é dentro? Sim. Como que ela é dentro? Pera, você vai cachar de novo seu cabelo? Não gostava? Não. Não. Você tem robe? Não. Deixa eu tirar aqui, Miguel. Olha, desculpa. Eu tenho velcro que era bonita, hein? Foi? Tem velcro que é o melhor. Ótimo. Fica tão bonito, Fer. Nossa, tá bom o preço, hein? Por aí tá 28, aqui tá 19,90 na Fifa. Gente, venham correndo pra cá. Ótimo. Um pouquinho mais. Tem que ver como é que fica legal. O povo adora. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui que talvez eu emende ou não com o vídeo da Fifa, tá, galera? Que eu tive lá, não comprei nada. E aí eu falei pra Marcela, acho que ela é proprietária. Falei, posso filmar essa loja? Que eu já filmei uma vez. Você não tava, mas me autorizaram. E eu queria filmar de novo o vídeo da Léa, os treme-treme. Daí ela falou assim, então tá. Aí filmei tudo. Daí ela falou assim, olha, leva esse batom pra você experimentar porque eles tão saindo pra caramba. Eu, hã? Oi? Aí eu ganho o batom. Ó. Tá? É o da... Um... Batom mate. Ó. Número treze. Aí eu podia até escolher a cor. Eu vou abrir aqui tudo com vocês. Ó, galera. Ai, gente. Ariei mais uma... As coisas ali. Então, olha, nem fiz um... Nossa. Olha. Tá? Então, vou fazer aqui pra vocês. Ai, o que eu queria, gente? Marrom. Ai. Não sei se é marsala, mas pra mim tá marrom. Olha. Tá bem fiel a cor, tá, gente? É isso. Aí eu vou passar. Hum. Bonito. É isso. Se você estiver vendo aí, Marcela, obrigada, amor. Amei. Gente, ele é super cheiroso. Ai, lembra-se um pouquinho o cheiro de cacau, sabe? Adorei. É isso aí, gente. Até daqui a pouco, olha. A cor. Tá bom? Número 13, Ruby Rose Mate. É lindo. Até daqui a pouco, gente.